Imagens impressionantes mostram a água encobrindo toda a rua. A força da enxurrada representava perigo. Santo Antônio de Pádua, no noroeste fluminense, foi uma das cidades mais atingidas pelo grande volume de chuva. Foram mais de 74 milímetros em poucas horas. Este motorista se arriscou ao passar de carro na correnteza. A água quase invadiu o hospital da cidade. Este vídeo, encaminhado por um morador, mostra os estragos. Olha gente, em frente ao hospital, está tapando quase já os bancos. É muita água. Trabalhamos e vistoriamos todas as ruas que foram afetadas e até o momento não tiveram maior transtorno. Já em Itaucar, o bairro mais atingido foi o centro. Ruas ficaram alagadas e os carros tiveram dificuldades para transitar. Bom Deus, eu não posso mais nada. Em alguns trechos, a água cobriu metade dos veículos. Segundo a Defesa Civil, choveu 64 milímetros e os bueiros não suportaram a vazão. A água entrou em casas, estabelecimentos comerciais e na maior escola da rede municipal. Estamos trabalhando na limpeza dos pontos atingidos, também as ruas afetadas, bem como prestando auxílio às famílias atingidas através da Secretaria de Assistência Social. Ainda no noroeste fluminense, em Miracema, choveu granizo e o fenômeno assustou os moradores. Olha como caiu. Olha só. O município registrou um grande volume de chuva em três horas, além de rajadas de vento que chegaram a 65 quilômetros por hora. Até o momento, nós não fomos notificados de danos graves, de pessoas desabrigadas. Em Itaperuna, a água cobriu parte desta avenida e por pouco não chegou a um posto de combustíveis. Este técnico em meteorologia explica o porquê de um noroeste fluminense ter sido bastante afetado pelos temporais. É como se você tivesse um fenômeno em que o ar úmido da Amazônia fosse puxado com mais intensidade para cima da região norte-noroeste fluminense. Como a influência da frente fria atua mais próxima do litoral, a parte mais para o interior fica muito sujeita à zona de convergência de umidade. Então as chuvas tendem a ser mais intensas. Algumas cidades apresentaram problemas no fornecimento de energia elétrica. Por meio de nota, a concessionária responsável pelo serviço informou que a chuva e o vento forte, com descargas atmosféricas, causaram a interrupção do fornecimento de energia para alguns clientes. As cidades mais afetadas foram Pádua, Itaucara, Cambuci, Miracema, Campos, Natividade e Itaperuna. Equipes trabalharam durante toda a quarta-feira para restabelecer o serviço. Em campos, 30 minutos de chuva foram suficientes para provocar estragos na zona rural do município. No distrito de Santa Maria, várias casas ficaram destelhadas e famílias desalojadas. Cerca de 30 árvores foram derrubadas com a força do vento, o que provocou a interdição de parte da RJ-230. Nós, no primeiro momento, desobstruímos parte da pista que liga Santa Maria a Santo Eduardo. Nós, hoje, estamos retornando para o local para que possamos, cada vez mais, tornarmos toda a situação lá sob controle e devolver para a população local um estado de tranquilidade. Segundo os especialistas, a previsão é de que dezembro seja um mês chuvoso, mais do que foi nos últimos anos, com dias de calor intenso e chuva no final da tarde. No começo de dezembro, ainda podemos ter alguns dias frios, com chuva, né? E aí, a partir da segunda semana de dezembro, a temperatura começa a subir, né? Durante o período de dezembro, ainda podemos ter uma chuva em boa quantidade. E aí, a partir da segunda semana de dezembro, ainda podemos ter uma chuva em boa quantidade. E aí, a partir da segunda semana de dezembro, ainda podemos ter uma chuva em boa quantidade. E aí, a partir da segunda semana de dezembro, ainda podemos ter uma chuva em boa quantidade.